Olá, minha galera linda! Mais uma questão pessoal, a questão mais difícil do Proitec nos últimos anos é essa daqui, beleza? Mas o professor vai responder pra vocês passo a passo, se organiza na cadeira e vamos embora! Pessoal, a terceira questão aí, tá pessoal? Coincide com a questão número 18, beijo a todos vocês, me diga de qual cidade você tá assistindo esse vídeo. Tá? E vamos embora e me diga se você acertou essa questão, você chutou a questão, acertou a questão, porque quem acertou essa questão realmente tá com os estudos muito, muito, muito em dia, tá bom? Então vamos lá! De acordo com o texto 3, nas duas primeiras rodadas, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0 e o Peru por 4 a 0, beleza? Show! Considere x e y números pertencentes ao conjunto dos números reais, é bom você dar uma revisão sobre o conjunto dos números reais, tem aqui no canal do professor, vou deixar o vídeo por último lá, tá? Na sugestão, ele diz o seguinte, pertencente ao conjunto dos números reais, aí vem o seguinte, olha a interpretação do texto, Cuja soma é equivalente ao total de gols, olha aqui, ó, x e y, números pertencentes ao conjunto dos números reais, cuja soma desses valores, de x e y, tá? Cuja soma é equivalente ao total de gols nas duas rodadas, vamos parar até aqui onde eu grifei de verde, Vou pegar aqui a caneta, vamos lá! Pessoal, então é o seguinte, eu tenho x e y, são números que eu desconheço, Pelo que a questão tá dizendo, ó, a soma desses valores é equivalente ao total de gols nas duas rodadas, qual é o total de gols? Então, vamos lá! O Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0, então aqui eu tenho 3 gols, e venceu o Peru por 4 a 0, então eu tenho um total de 4 gols, beleza? Então, fazendo a soma 3 mais o número 4, eu tenho um total de 7, beleza? Então, ele tá dizendo que x mais y, tá? Ele é igual a 7. Pessoal, vou resolver essa questão no quadro pra vocês, tá certo? Fica aí, ó. Qual é a outra informação importante aqui? Vou pegar o marca-texto de novo, vou até mudar a cor do marca-texto aqui pra ficar melhor aqui, ó. Ele diz que cuja soma equivale, e ele diz o seguinte, ó, cuja soma dos quadrados é 13. Professor, o que é cujo a soma dos quadrados? A soma dos quadrados desses valores é 13. O que isso significa? Que se eu pegar esse número aqui, elevar ele ao quadrado mais, tá? Esse outro número aqui, elevar ele ao quadrado, ele tá dizendo aqui, ó, cuja soma dos quadrados, ó, a soma dos quadrados equivalem a 13. Então, ele deu, ele deu aqui, essas informações. Ele deu essa primeira informação aqui, que x mais y vale 7, e que x ao quadrado mais y ao quadrado vale 13, duas informações. E aí, o que é que ele quer nessa questão, ó? O valor de x ao cubo mais y ao cubo. Isso vale quanto? Letra A, menos 35. Letra B, menos 52. Letra C, 36. Ou letra D, 45. Então, ele quer saber aqui, quem é x ao cubo mais y ao cubo. E aí, eu convido vocês agora para ir comigo ao quadro. Vou resolver isso aqui com vocês no quadro. Então, vamos nessa. Nota todas as observações. Quanto é x ao cubo mais y ao cubo, dado que ele deu as seguintes informações, x mais y vale 7, e x ao quadrado mais y ao quadrado vale 13. Pessoal, você tem que saber o seguinte, que x ao cubo mais y ao cubo se escreve da seguinte forma, olha aqui. Eu tenho x mais y, que multiplica quem? Que multiplica x ao quadrado menos xy, menos xy, tá, pessoal? Mais y ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, é de extrema importância você saber isso. Se você não soubesse isso aqui, então você nem iniciaria a questão. Beleza? Olha, pessoal, esse valor aqui, a questão já deu, ó, presta bastante atenção, ó, vou dividir o quadro aqui. Essa questão aqui, esse pedaço da conta, ele já deu, ó, x mais y vale 7. Então, eu tenho, ó, x mais y, tá, vezes, vezes... Olha, pessoal, ele deu x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso pegar esses dois e aproximar. Então, vai ficar o seguinte, ó, abre o parênteses, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá, ó, menos xy, menos xy, ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu só fiz mudar as parcelas e ele não altera nada, tá? Ah, eu só peguei essa parcelinha aqui, fastei esse x, y pra cá e trouxe ele pra cá. Ficou assim. Esse valor ele deu, ó, olha que interessante, x mais y, 7. Então, eu tenho 7 aqui, vezes, aí abre o parênteses, ó, esse outro pedaço, ele também já deu na questão. Tá aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado vale 13. Então, eu tenho 13 menos, aí agora ele não deu x vezes y, tá, ele não deu esse pedaço aqui. E agora, professor, a questão será anulada? Não, pessoal, não será anulada, porque tem como a gente saber isso aqui. Como? Sabendo o quadrado da soma de dois tercos, tá? Então, é o seguinte aqui, ó, como é que eu vou descobrir aquele lá, ó. Ó, x mais y ao quadrado é igual o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Você tem que estar atento a produtos notáveis completos, beleza? Note que o que tá dentro do parêntese, eu tenho esse valor. Tá aqui, ó, x mais y é 7. Então, eu tenho 7 ao quadrado é igual, olha, eu vou juntar esses dois aqui, ó, eu vou juntar esses dois, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Bem parecido como eu fiz aqui, beleza? Só que esse valor, eu também tenho 7 ao quadrado dá 49, tá? Igual a, quem é esse valor x ao quadrado mais y ao quadrado? Tá aqui, ó, 13. Então, eu tenho, ó, 13, tal, mais 2xy. Olha que agora eu tenho uma equação onde eu vou encontrar esse xy, esse valor, eu vou encaixar aqui e vou achar minha resposta. Então, ó, esse 13 tá positivo, vem negativo, vai ficar 49, menos 13 é igual a 2xy. 49 tira 13, vai sobrar 36 é igual a 2xy. Então, quem é xy? Esse 2 que tá multiplicando passa-se dividindo, então vai ficar 36 dividido para 2, isso aqui vai me dar x, opa, aqui vai me dar x, y. Então, isso implica dizer que o valor de x, y nada mais é do que 36 dividido para 2, isso aqui vai me dar exatamente 18, né, pessoal? 18, por quê? 18 mais 18, 36. Achei esse valor aqui, ó, e aí eu venho para a minha conta e vou achar, por quê? Porque esse menininho aqui, ó, tudo isso aqui é esse valor aqui, ó, é isso aqui, ó, beleza? É isso aqui. Então, eu tenho, ó, x mais y, 7, vezes 13, menos, quem é esse menininho aqui? Tá aqui, ó, 18, eu tenho 18 aqui, e aí vai ficar, ó, 7 vezes 13, tira 18, tu tem 13, tá devendo 18, fica devendo quanto, pessoal? Fica devendo 5, então vai ficar dentro do parênteses, menos 5, 7 vezes menos 5, tranquilo aí, vai me dar menos 35, aí, pessoal, beleza? Uma questão não tão simples, mas que com dedicação você consegue, produtos notáveis, procure isso aí. Então, galera, fechado aí, questão aí, tá? Número 35, alternativa correta, letra A de Amul, galera, tu gostou da resolução? Foi legal, pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal, faça parte dessa família que não para de crescer e está aqui de braços abertos pra você, tá bom? Então, até o próximo vídeo, beijo a todos.